Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu estou com vocês um vídeo para nós falarmos aqui uma informação bem rápida, que sim, que saiu nesses últimos dias, né, rapaziada? Tudo que parece é uma informação confirmada de uma nova licença que estará figurando em futebol nos próximos dias. E aí eu acho que nas próximas semanas a gente deve estar chegando futuramente, né, rapaziada? Estou lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que sairão nos próximos dias, de tudo que sai sobre as atualizações de FIFA e as melhoras de futebol. Se você não quer perder nada, se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho para não perder nada, porque sempre sai um vídeo novo, sempre vai ser notificado na hora. E sem perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo. Bom, galera, vamos lá falar sobre esse assunto, né, mano? Porque é um assunto que a gente discutiu bastante nos últimos dias, porque é o que parece, parece ser o único, porque a gente estava muito ansioso. E, sinceramente, eu estou começando a achar, é, achar, né, rapaziada? Não vou falar que isso é o que vai acontecer, que a Konami nos enganou quando falou da presença das 600 equipes. Por quê? Porque até o momento a única liga nova que nós vimos chegar, que irá chegar futuramente através da atualização que irá sair daqui a exatamente um mês, é sim a liga americana, ou seja, a MLS ainda por cima genérica, né, cara? Então realmente é uma grande de uma bola fora da Konami falar que vai ter 600 equipes licenciadas e até agora, mano. Até agora não anunciaram nada. E sim, rapaziada, saiu uma nova equipe que estará, sim, entre as equipes parceiras do próximo eFootball, do novo eFootball que nós temos atualmente, né, rapaziada? E é uma equipe que nós tínhamos discutido bastante nesses últimos dias, é que eu apontava, na minha opinião, que é a que mais tinha a chance de chegar e acabou se concretizando, né, rapaziada? Porque sim, como vocês sabem, tem esses contratos entre as ligas, pelo menos as principais ligas do mundo, como a Premier League, como o Bundesliga e La Liga com a EA Sports. Então a Konami, por ser um outro gamer de futebol, tem direito de trazer duas ou três equipes licenciadas por torneio. Na Premier League já preencheu todas as vagas. Na La Liga também, né, rapaziada? Ou não, né, cara? Na La Liga só tem um Barcelona, pelo que eu me lembre, né, mano? Mas, talvez, eles anunciem alguma próxima, nunca se sabe. Mas sim, na Bundesliga teríamos uma nova equipe chegando, por quê? Porque a Konami tem o direito de utilizar três equipes da Bundesliga, já tínhamos até então o Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen e também o Schalke 04. Só que o que aconteceu? Quem acompanhou o campeonato alemão na última temporada viu que o Schalke 04 acabou caindo para a segunda divisão. Sim, o Schalke 04 foi para a segunda divisão. Então sim, a Konami teria que achar outra equipe para substituir o Schalke 04. Muito foi dito entre Borussia Dortmund e coisas do tipo, mas Borussia Dortmund tem sim um licenciamento exclusivo com a EA Sports. Então por ter esse contrato de exclusividade, obviamente, não poderia vir a UE Football, né, rapaziada? Então é claro, sem o Bayer que já temos presente e o Bayer Leverkusen, o Schalke 04 na segunda divisão e o Borussia Dortmund estando de forma exclusiva no FIFA, qual outra equipe que vem à sua mente alemã? Sim, rapaziada, o RB Leipzig, né? Claro, pode vir muitas outras equipes, mas eu acho que no momento, a melhor equipe que está no Campeonato Limão com o melhor elenco, com o melhor, vamos dizer, com o melhor rendimento, tirando essas que eu falei para vocês, eu acho que é o próprio RB Leipzig, né, cara? E sim, foi vazado alguns arquivos internos, alguns arquivos exclusivos da Konami, onde indica sim que tanto em linhas de áudio quanto em arquivos da base de dados, que sim confirma que esse novo parceiro que irá figurar no lugar do Schalke 04 se trata assim do próprio RB Leipzig, né, rapaziada? Então sim, é o RB Leipzig que estará assim chegando entre as equipes parceiras no próximo eFootball, no novo eFootball que temos agora, né, cara? Eu vou falar de falar o próximo porque o jogo já saiu, tá ligado? Ainda estou na minha mente como se o jogo ainda fosse sair. Não, o jogo já saiu, é isso aí que a gente tem, né, cara? Tende a ser melhorado, tende a ser corrigido, mas sim, o eFootball é isso que a gente tem agora. E sim o RB Leipzig e a equipe sim que estará figurando entre os parceiros, substituindo a equipe do Schalke 04, né, rapaziada? Então, mano, é muito pouco, sim, é muito pouco, porque a gente estava esperando 600 equipes que nem eles mesmos falaram, não fui eu, Manoel, que falou, qualquer outro YouTube, foi a própria Konami que disponibilizou nas suas redes sociais falando que teríamos 600 equipes licenciadas, eu trouxe para vocês aqui no canal, inclusive com prints e tudo mais, né, cara? E eles mesmos falaram, né, cara? Então a gente chegou a chutar que teremos o quê? Mais de 5 ligas novas licenciadas, né, cara? Porque se teremos 600 equipes licenciadas, pelo menos muitas novas ligas tem que estar figurando, né, cara? Porque dificilmente eles teriam 600 equipes licenciadas soltas sem as ligas presentes, né, cara? Então nós falamos isso e tudo mais, mas até agora nada foi anunciado, nada foi dito por eles, falta um mês para eles colocarem, não acho que todas as ligas no jogo, mas sim a maior parte delas, né, rapaziada? Então sim, eles têm até o ano que vem para poder anunciar essas ligas e poder incluí-las, né, rapaziada? Mas acredito eu que essa nova equipe, RB Leipzig, que a nova parceira deve sim estar chegando no dia 11 de novembro. Mas é claro que para isso estar acontecendo, o que a gente tem que anunciar com antecedência, né, cara? Porque do jeito que a economia bagunçada é capaz deles disponibilizar a atualização no dia 11 de novembro e nem sequer anunciar, tá ligado? Essa equipe do RB Leipzig, né, cara? Mas eu acho isso muito difícil de acontecer, porque sempre costuma acontecer de antes mesmo dessa parceria estar entrando em vigor dentro do game. Eles anunciam através das redes sociais, no YouTube com o trailer, só resta ver se vai ser uma parceria comum, só uma parceria de licenciamento com a equipe alemã, ou se de fato teremos uma parceria premium com a presença de escaneamentos, com a presença de lendas, né, rapaziada? No MyClub, no MyClub não, né, cara? No modo equipe criativa e também a presença do estádio do RB Leipzig, né, rapaziada? Que foi, com certeza, que a gente gostaria bem mais de receber bem mais conteúdos das equipes parceiras. Já que temos poucas equipes parceiras, né, cara? Quanto mais conteúdo a gente receber, sempre vai ser bem mais benéfico ao game. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que deve deixar aquele seu like para me ajudar pra caramba na divulgação do vídeo. Também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que saíram nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Eu fui por aqui, galera. Até a próxima e... Falou! Tchau, 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 tchau.